Olá, eu sou o pastor Daniel Adams e hoje quero compartilhar uma palavra ao seu coração, que com certeza o Espírito Santo de Deus vai tocar em você. Eu quero falar sobre uma vida espiritual com dinamismo, com poder, mas eu estou falando sobre resgatando tudo que a pandemia nos roubou. Uma das coisas que nos roubou foi uma vida espiritual, mas eu quero hoje declarar que o Espírito Santo de Deus vai trazer um reânimo. Mas eu quero convidar você, antes de começar a palavra, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like, para você receber notificações de novas mensagens. E a mensagem que eu quero compartilhar está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz, fala assim, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar com você, se humilhe diante da potente mão de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, um tempo difícil, de pandemia, um tempo de crise econômica, crise religiosa, crise social. As pessoas estão vivendo um momento de pressão de todo lado, as pessoas não têm dinheiro para pagar suas contas. Isso está afetando o casamento, afetando a vida espiritual. Mas nós temos que nos levantar nesse momento, resgatar tudo que a pandemia nos roubou. Primeiramente, é se voltar para o Senhor de todo o coração. E a Bíblia fala, se humilhe diante da potente mão de Deus. Não adianta ficar revoltado, ficar magoado com Deus, porque você sofreu alguma perda nesse período tão difícil, a qual nós estamos vivendo. Mas que você se humilhe diante da potente mão de Deus, que Ele promete no tempo oportuno, no tempo cairós, na hora de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai conceder a tua promessa, Deus vai te honrar, mas se humilhe diante do Senhor, rasga teu coração e diga, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, algum pecado escondido, eu quero renunciar, eu quero me entregar. Saiba que adoração significa rendição, não somente significa cantar, adorar, mas é você se render ao Senhor e deixa Ele ser Senhor da sua vida. porque nós estamos vivendo um tempo que nós vamos obter vitórias, vamos ser bem sucedido se nós andarmos ligado ao Senhor, em comunhão plena com o Senhor, porque não tem como você a servir a dois senhores. nós temos que servir ao Senhor. hoje as pessoas estão com o seu coração voltado para as coisas deste mundo, apegado aos entretenimentos, apegado a tantas coisas que está esfriando a fé de muitas pessoas, e por motivo de muitos estarem até magoados com Deus, por tantas coisas que estão sofrendo, as pessoas arrefecem na fé, mas nós temos que resgatar tudo que a pandemia nos roubou, a vida espiritual, Deus quer resgatar a comunhão nos lares, o fervor nos lares, a oração nos lares, então esse é o tempo de se humilhar diante do Senhor, reconhecer que Ele é Deus, que Ele está acima de tudo, que Ele quer que a família se volte para o Senhor, se arrependa dos seus pecados, e volte ao primeiro amor, porque Deus é um Deus rico e poderoso, pronto para nos abençoar, Ele quer suprir as nossas necessidades, então família, volte para o Senhor, resgate a tua vida espiritual, voltando a congregar na igreja, voltando a seguir os princípios da palavra do Senhor, que a Bíblia fala também no verso 7, 1 Pedro capítulo 5 verso 7, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, aprenda a entregar tudo nas mãos do Senhor, saiba que Deus quer restaurar a tua vida espiritual com poder, com uma intimidade com o Senhor, saiba que você é filho, Deus é pai, aprenda a entregar nas mãos do Senhor a tua ansiedade, tuas lutas, teu sofrimento, lance nas mãos do Senhor e deixa Ele te ajudar, Ele vai te auxiliar, Ele vai pleitear o teu favor, Ele vai abrir porta onde não tem porta, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo Ele fará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Deus cuida de você, Deus se importa por você, é tempo de nós resgatarmos uma vida espiritual com dinamismo, nós podemos, nesses dias, mesmo dias difíceis, experimentar um reavivamento espiritual, que vai marcar a tua família, vai marcar a tua geração, então se levante e aprenda a lançar toda a ansiedade, todo o medo, tudo aquilo que aflige a tua alma, entrega nas mãos do Senhor, porque Deus tem cuidado de você, Deus se preocupa com você, Deus é pai, Ele começou uma boa obra na sua vida, Ele é poderoso para cumprir essa boa obra, mas aprenda a confiar no Senhor, entregando tudo aquilo que preocupa o teu coração, e confia nele, e quando você entrega nas mãos do Senhor, tudo aquilo que preocupa o teu coração, a tua mente, você vai experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração, guardará a tua mente, eu vejo agora, a terceira, ensinamento, como nós podemos ter uma vida espiritual, com dinamismo, com poder, nós temos que aprender a ser sóbrios, e vigilantes, como diz a palavra do Senhor, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como o leão, procurando alguém para devorar, para nós andarmos numa vida espiritual, que glorifique o nome do Senhor, uma vida com dinamismo, nós temos que aprender a ser sóbrios, vigilantes, porque o diabo está ao nosso derredor, bramando como o leão, procurando uma brecha para nos destruir, mas hoje o Senhor fala, desperta, que você abra os teus olhos, e se levante, é tempo de guerra, é tempo de nós avançar contra a cidadela de Satanás, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida, porque maior aquele que está com você, então, se desperte espiritualmente, que você seja sóbrio, fique atento, você está numa guerra espiritual, o campo é minado, e nós temos que saber onde a gente está pisando, nós temos que saber com quem a gente está se ajuntando, muitas vezes nós estamos cheios de pessoas, mas há pessoas que são enviadas pelo diabo, que tem o propósito de nos afastar de Deus, então, cuidado com as pessoas que se aproximam de você, se está levando você aos pés de Jesus, amém, é de Deus, mas se está afastando você, não é de Deus, é do diabo, então, vigia com as pessoas que estão ao teu lado, vamos ficar atentos, a Bíblia fala, Amós 3, 3, andarão dois juntos, se o novo é acordo, casa dividida não se estabelece, então, nós temos que estar atento, nós temos que procurar, ficar atento, nós estamos numa guerra, vigiai e orai, Jesus até alertou seus discípulos, vigiai e orai, para que vocês não caem em armadilha do diabo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, quando a gente está desanimado espiritualmente, baqueado espiritualmente, sem ânimo, na apatia espiritual, nós somos alvos fáceis de cair em armadilhas do diabo, de cair em tentação, voltar aos pecados de estimação, mas hoje o Senhor fala para você, sede sóbrios, vigiai, o inimigo está como um leão, procurando destruir a sua vida, destruir a sua família, mas desperta, tu que dormes, Josué 1,9, não te mandei, eu sei forte, sei corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares, e o quarto ensinamento, fala assim, resistir firmes na fé, certo que sofrimentos iguais, estão acontecendo, na imandade espalhada pelo mundo, então o apóstolo Pedro, ele nos exorta, resista firme na fé, as lutas as quais você está passando, resista, não sucumba na vida espiritual, Deus quer que você, busque o Senhor com toda intensidade, e resista as tentações, resista as pressões, resista na fé, porque o justo viverá pela fé, não adianta resistindo a força do braço, resistindo a força do pensamento, mas resista na fé, resista declarando as promessas, confessando as promessas de Deus, e você prevalecerá, que você faça isso, e você vai viver uma vida espiritual de poder, é tempo de nós nos levantarmos, é tempo de despertarmos na fé, é tempo de viver uma vida espiritual, que glorifique o nome do Senhor, só assim você vai obter a vitória, você vai reconquistar tudo que a pandemia te roubou, hoje nós estamos vivendo um tempo, que as pessoas estão desengrejadas, mais de 14 milhões de pessoas, que não querem saber de igreja, tiveram decepções, decepção com Deus, decepção com igreja, decepção com pastores, mas a Bíblia fala, amados, que maldito o homem que confia em si mesmo, é bendito o varão, a varoa que confia no Senhor, Deus não nos decepciona, Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha paz em mim, eu venci o mundo, você também vencerá, então é tempo de nós nos levantarmos, enfrentar as lutas, enfrentar as tentações, enfrentar as batalhas do dia a dia, mas resistindo, firmes na fé, e avançando, prosseguindo para a nossa caminhada de fé, e se esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que o Senhor te ajuda, o Espírito Santo de Deus te potencializa, te dá força, te dá poder para você vencer, toda e qualquer circunstância difíceis, então levanta a cabeça, busca o Senhor, de todo o coração, resgate a tua vida espiritual, que você volte a orar em línguas, a servir ao Senhor, a ler a palavra, meditar na palavra, viver a palavra, congregar na igreja, participar na igreja, não se conformar lá na igreja, salvo sentado e acomodado, mas seja um obreiro, seja um servo de Deus proativo, porque Deus nos chamou para dar fruto, Deus nos chamou para fazer a diferença, nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos leva a realizar as obras do Senhor, então que você levante a cabeça, e diga Senhor, dá-me um renovo espiritual, dá-me um fortalecimento espiritual, e o Senhor fará de você, o instrumento poderoso nesta terra, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, e ele vai levar uma igreja fervorosa, uma igreja que o ama, uma igreja que está aguardando a volta do Senhor, então que você se desperte, e você influencia a tua geração, que você seja um instrumento de influência, que você seja exemplo na vida dos teus filhos, na vida da tua família, na vida dos teus amigos, e viva o que você prega, e prega o que você vive, seja exemplo de uma pessoa de fé, uma pessoa que pratica a palavra, no nome de Jesus, quero orar por você neste momento, pai, eu quero orar por todos, pai, que estão vivendo um momento de abatimento, de desânimo, prostração, que estão numa apatia espiritual, perder a vontade de orar, perder a vontade de ler a Bíblia, perder a vontade de, ó Deus, de participar dos cultos na igreja, porque eles estão decepcionados, magoados, pai, desperta, Senhor, a todos, pai, tira, Senhor, agora, toda a cegueira espiritual, tira, Senhor, todo o ranço, pai, tira, Senhor, todo e qualquer mágoa, ressentimento, pecado escondido, nós queremos romper, pai, toda a obra do diabo, e prosseguir essa corrida da fé, Senhor, olhando para Jesus, e não para os homens, e não olhando para a religião, nem para a placa de igreja, mas olhando para o Senhor, que Ele venceu, e nós também venceremos, porque o Senhor nos ajuda, Pai, e desperta a todos, que o Senhor acorde os que estão dormindo espiritualmente, Pai, que nós possamos ser a geração, que vai, ó Deus amado, manifestar a glória de Deus nesta terra, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e o Senhor nos convocou para esta batalha espiritual, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a superar esse momento difícil, Pai, resgatando, Senhor, tudo que a pandemia nos roubou, a vida espiritual, uma vida que glorifica o Teu nome, ó Deus, que o Senhor faça, Senhor, de cada um de nós, o instrumento poderoso, nas Tuas mãos, é minha oração, amém. Se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe, com o maior número de pessoas, para que também sejam tocadas, impactadas, que Deus abençoe você, a sua família, e eu te peço de todo o coração, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho, dá o seu like, para você receber notificações de novas mensagens, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe,